Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no csgol.net, guys. Código 1NFT ativo. Tô enviando brindes aí, mano. Tô enviando mais uma remessa. Enviei uma remessa hoje, tô enviando mais uma remessa amanhã. E nesse vídeo aqui, pessoal, tem um sorteio de uma... ressorteio, né, de uma faca pra vocês. O cara que ganhou não entrou em contato aí. Então a gente vai tá ressorteando ela pra vocês. Que é nada mais, nada menos que essa faquinha aqui de 400 reais na Vaja Ultra Violet, beleza? Beleza? Seguinte, manos. É... Ó, eu tô aqui, vou precisar da ajuda de vocês no negócio, beleza? Eu, como vocês sabem, eu invisto em NFT. E eu vi um projeto de um NFT que vai sair uma coleção de NFT. Eu também invisto bastante coleção, já ganhei uma boa graninha comprando e revendendo NFT. E, cara, eu vi esse projeto aqui, mano, do Cyber Girls Café. Cara, projeto muito bom, muito legal, muito interessante, irmão. Muito interessante mesmo, beleza? Beleza? Cara, realmente eu achei um troço muito legal e o que eu preciso de vocês... Eu vou trazer um vídeo em breve falando só sobre esse projeto, explicando eles pra vocês o porquê eu quero investir, o porquê eu vou investir, beleza? Eu achei uma coleção muito promissora a ideia dos caras. Acho que é um negócio que pode multiplicar ali muito dinheiro. E cada, é... Vai ser... Cada unidade vai ser vendida por 150 dólares. Isso aqui é sorteio do ITLIST. E, pessoal, é... Quem for sortear no ITLIST, você pode comprar até quatro. São mil unidades, beleza? E vou... Quatro por pessoa, 150 dólares. Cara, seguinte, eu vou deixar aí o link pra vocês, beleza? Eu vou deixar o link aí de referência. Todo mundo que entrar no meu link de referência e participar no sorteio vai estar me ajudando. Então, quem fizer isso, entrar no meu link, participar, mandar uma print lá no Discord... Eu vou deixar o Discord na descrição, no nosso Discord, no meu Discord ali, vai estar concorrendo a essa faca de 400 reais. E, se eu for sorteado, eu vou estar comprando quatro NFTs e vou estar sorteando uma pra um de vocês aí do chat. Então, comente aí, beleza? Deixa o comentário aí no vídeo. Se eu ganhar, vou comprar quatro NFTs e uma eu vou sortear pra vocês, beleza? Vou sortear uma NFT pra vocês e também você ainda vai concorrer a essa vinda faquinha aqui. Não é tão linda, mas é uma faquinha de 400 reais aí que você pode estar trocando por skin, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Muito top. Preciso da ajuda de vocês aqui pra entrar nesse projeto. Então, entrem aí. Link do meu Discord e do sorteio aqui do Itlist vai estar na descrição. Quem quiser e puder ajudar entrando no sorteio aí pelo meu link, eu vou agradecer muito, cara. Eu vou começar a trazer mais vídeos de NFT. Tava parado aí, tava sem editor, porém agora a gente tá voltando aí, mesmo sem editor. Pessoal, hoje eu tô com 3.500 pontos aqui no CSGonet. E hoje a gente vai abrir tudo de Lula Moluço e vão tacar tudo no contrato. Bora lá. Tudinho de Lula e tudo no contrato, sem muita enrolação. Lula e contrato, Lula e contrato. Bora lá. Opa! Imperatriz, 527. Tá, esse daqui foi bem ruim. Bora lá. Lula e contrato, Lula e contrato. O meu objetivo hoje é sair daqui com uma faquinha bem interessante pra gente aí, cara. Bem interessante. Vamos ver. Nada. Bora lá. Mais uma. Lula e contrato. Bora lá. Lula e contrato, Lula e contrato. O que vem pra gente? Nada. Triste. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Mais uma. Nada. Cara, 3.600 pontos. Vamos abrir... Coldzera, vai. Cara, 5 Coldzera. Bora lá. 5 Coldzera. 5 caixinhas do Coldzera. O que vem agora pra gente aí? Vamos ver... Nossa, velho. Nossa, foi muito ruim a caixinha do Coldzera, mano. Eita, piga. Foi muito ruim a caixinha do Coldzera, cara. Muito ruim mesmo, cara. Nossa, que triste essa caixinha do Coldzera, hein, mano. Devia ter abrido a caixa do Fallen, cara. Devia ter abrido a caixa do Fallen. Bobeira total que eu fiz aqui abrindo essa caixa. Opa. A Cimove na caixinha do Device. Beleza, ó. Se fosse tudo da caixa do Device, do Device, teria sido um Profit muito melhor. Caixinha do Coldzera que ferrou a gente, cara. Tá bom, tá bom, manos. Mano, ó, começamos com 3.500, tamo com... Tamo com... Ué. Eu ganhei alguma coisa errada que eu não vi, pessoal. Ué. Que? Eu ganhei uma pulseira e eu não vi. Ou isso já tava no meu inventário? Isso daqui já tava no meu inventário. Eu acho que eu esqueci duas aqui no meu inventário, hein, pessoal. Cara, eu ganhei essa pulseira agora ou isso daqui já tava no meu inventário, velho? Irmão do céu. E aí? E aí? Eu acho que eu ganhei faz... Cara, temos 9.300 coins. Mano. Mano. Tá. Ó, nós vai. 1.300. 6.600. A gente começou com... Cara, a gente se perdeu ali um pouquinho do inicial. Porém, cara, eu não lembrava de ter isso aqui no meu inventário, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender tudo, mano. Vamos vender tudo. Que susto, mano. Que susto, gás. Vamos abrir, ó. Esse daqui, ó. 4 caixinha de faca, mano. Só foi, velho. Só foi, só foi, só foi. Vamos ver, vamos ver. A gente precisa de uma faquinha top. Vamos ver. O que vem pra gente? Ah, não. Não creio. Cara do céu. Meu Deus do céu. A gente perdeu muito. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Caixa de faca. Não, cara. Nossa, velho. Nossa, velho. Isso daí foi... A caixa de faca trollou muito. Foi muito azar, cara. Foi muito azar. Nossa, mas foi... Olha a caixa do Saulo também, velho. Meu amigo do céu. Meu amigo. O que é isso, mano? Não, calma aí, pessoal. Vou meter tudo no contrato, irmão. Vou meter tudo no contrato aqui. Bora lá. Deu muito ruim, cara. A gente teve muito azar do nada. Muito azar. Muito azar. Cara, podia vir uma dessa daqui pra dar uma salvada na gente, né? Pessoal, eu vou fazer duas stats aí, ó. Vou fazer essa daqui, ó. Cara, 4 mil. A gente perdeu... Nossa, a gente perdeu mais da metade, cara. Nossa senhora. A gente deu muito azar, irmão. Muita azar mesmo. Vai 217. Leia no contrato pra gente. 104. Beleza. Vamos estacar a sorte. 211. Leia no contrato pra gente. Boa. Deu ruim. Eu queria que desse ruim porque agora vai dar bom. 3.815 mil, pessoal. 11 mil. 11 mil pontos. 11 mil pontos. Só vai. 11 mil pontos. 11 mil... Manos do céu. Como repar 9 mil pontos no CS Bonete? Cara do céu. Eu tô muito azarado hoje, guys. Que isso, irmão. Opa, veio uma. Beleza. Beleza. Calma aí. Calma aí. Veio duas. Opa. 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 Vamos abrindo aqui em modo rápido. A caixa parece estar boa. A gente, cara, a gente dropar umas 5... Nossa, é muita, né, velho? Dropar umas 5 pra recuperar é muito difícil, cara. É 1% quase, cara. Não é impossível, mas é difícil, cara. É difícil. Nossa, manos. Eu tive uma onda de azar aí. Agora veio uma onda de sorte. Eu tive uma onda de azar muito grande, cara. Mano, vamos abrir em modo rápido aqui mesmo. No louco. Na loucura. Vai vir mais uma, pelo menos. Mais uma vai vir. Eu confio. Mais uma vai vir. Mais uma vai vir. Mais uma vai vir. Eu confio. Vai vir mais uma. Vai vir. Vai vir agora. 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 É agora. Mais uma. Irmão do céu. Na moral. Quer saber? Pessoal. Foi. Pessoal, desculpa aí pelo barulho. Os latidos aí, cara. Esse cachorro é complicado, irmão. Cara, não deu bom hoje, ó. Tivemos azar. Acontece. Amanhã eu volto aí. A gente recupera. E acontece, cara. Acontece. Eu devia ter ficado ali, ó. 9 mil pontos. Tá ali, ó. Nunca posso ser o Profit. Profit fica ali, ó. Deixa. Tira tudo, tá ligado? Você não aposta seu Profit, ó. Foi ganancioso. Dá isso. Ganância sempre leva a problema, beleza? Mas é isso, pessoal. Então, entra aí no sorteio pelo link pra me ajudar aí pra participar desse sorteiozinho top aí, beleza, manos? É nóis. Valeu, manos. Até o próximo vídeo. Lembrando, os brindes estão sendo entregues aí. Amanhã sai um vídeo de comprovação de entrega com a mostra de 150 novas entregas pra vocês, beleza? É isso. Valeu.